WSAP, eu estou aqui com o Xuxa que ficou em segundo lugar aqui no Giant Omaha. Xuxa deixou um monte de reggae para trás, qual que é a sensação de ter um desempenho como esse? Ah, maravilhoso. Eu não tenho nada a reclamar desse WSAP. Primeiro dia eu joguei o 8 Mix Game, consegui fazer a mesa final também, caí na quinta colocação e aprendendo vários dos jogos naquele momento. E foi um aprendizado muito grande, porque eu tinha um grande defeito no poker que era a paciência. Às vezes eu queria eliminar todo mundo em um segundo, acabar com o jogo, mas não vai acabar. Vai ter três dias de qualquer forma, então a agressividade da natação, de nadar provas rápidas, eu queria terminar tudo rápido. E no 8 Mix eu não tinha como terminar rápido, era aquele negócio de pote tudo controlado, tinha que botar pouquinho. E aí me deu muita segurança para ir para o Marra, que foi onde eu vi que eu estava com habilidade muito boa no 8 Mix. E aprendi muito vendo os profissionais jogarem, observando os jogadores, para chegar lá e jogar um jogo mais tranquilo, um jogo mais tight, um jogo mais seguro, e tentar errar o menos possível, porque é uma mão que você erra e perde tudo. Então, tentei errar o menos possível e fazer alguns adversários cometerem erros. E dei sorte, tem que contar com sorte. Na mesa final eu acabei acertando muitas mãos boas, fiz duas quadras seguidas, então ajuda, né? E aí depois o Foster também teve sorte e ganhou. Então, o jogo tem isso, tem a habilidade, mas também tem que contar um pouquinho com o fator sorte. E eu só tenho a agradecer, o Foster joga muito, o Garrido, o Gui. Tive uma grande aula aí de pôquer e estou tendo hoje outra aí no Texas. E como que é a sua relação com o Foster? Vocês já são amigos há algum tempo? Ele te dá umas dicas? Como que é? Não, eu nunca tive essa intimidade tão próxima com o Foster. Eu... Quando o Foster foi para o November 9, eu fiz um vídeo para ele, conversei com ele, Deus, parabéns, mas nunca tive esse contato tão próximo com ele. E na hora que a gente chegou no HeadZap, eu cheguei e falei, cara, é um orgulho, um prazer estar jogando com você, que vença, até brinquei, eu falei, que vença ou o melhor ou que vença o mais sortudo. No caso, o mais sortudo seria eu. Eu estava no HeadZap com um Edge de 5 milhões e 600, conta acho que 2 e 800. Eu estava com, até mais, eu acho, eu estava com quase 3 vezes mais que, 2 vezes e 8 mais que ele no jogo. Então... Mas deu tudo certo, joguei bem, estou feliz, mas não tem nada a reclamar. Eu já li em alguns lugares que você estuda mesmo, você leva a sério o jogo, né? Você se prepara bem. Eu queria que você desse uma dica para o pessoal que está começando, que ainda está se familiarizando com o jogo. Primeira coisa, você tem que pensar na jogada correta. Caindo ou não, é a jogada correta. Por exemplo, eu blefei uma parada no Omar no primeiro dia com 200 mil fichas. Eu estava gigante, faltava um nível de blind e eu pensei, aquele jogador, ele só me paga com uma mão. Dama, dama. Eu trinquei de 4, tinha 8, dama, 4. Dama, 8, 4. Ele ia sair a lead, tribetando um flush draw, eu tenho trinca de 4. Eu só dou call. Esse call é muita força, é uma força de trinca. Se ele está com a de 8, eu tenho que ter a trinca de 4 ou de dama. E ele aposta de novo. E eu dou outro call, bate a dama. Eu enfio 120 mil fichas, tudo dele, na quadra. E ele mostra a quadra de dama. Aí eu caí, não caí, continuei com 560 mil, aí em um nível eu subi para 200 de novo e passei gigante no Omar. Mas é isso, você pensa na jogada, ele tem essa quadra, só paga com ela? Então sem medo. Vai para ser feliz, às vezes você fica infeliz e chateado com a jogada. Mas tem que fazer o que você acha correto sem medo de cair no torneio. Aí não pode ter esse medo todo. Tem que se desapegar de quanto você pagou de buy-in e se apegar nas fichas e na jogada correta. Mesmo que ela seja a in correta. E você jogou em Vegas, como que é a sensação de jogar aqui em casa, ainda com esse desempenho tão bom? Em Vegas eu fui para aprender. E lá eu me senti muito perdido, foi meu primeiro ano de pôquer. Primeiras vezes, não tinha feito coachings muito fortes ainda. E ali eu percebi que o jogo tem outro nível de pensamento. Ninguém joga carta, os caras que jogam não jogam carta, não estão nem aí para as cartas, não precisa nem olhar. Não precisa olhar as cartas, você tem que adivinhar a carta do parceiro e jogar a carta dele. Então, isso eu acho que é a grande vantagem de um jogador profissional com um amador como eu.